Música 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 Apaziada, momento red, vambora Rap this Música 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 Tá bom, não é possível Aí você entra na sala O filho da peste Traz o PC gamer Vai só, olha pra aqui Jogando o que? Manuscript Olha pra aí Olha aí Não esquece o nome Tá boa O cara é rica Tamo na escola, tá? Esqueça Vai jogar um pé de orça aí, né? Tamo no Música 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 É verdade, é verdade, legal, legal, muito bom mano Little guys, these little guys have been spotted seeking through homes in Burgosville, Oklahoma Using the cover of night, little guys are known to break into residences with the sole intent of rearranging the belongings of the occupants Upon completion of their midnight mission, little guys retreat into walls, floorboards and ventilation systems to rest and wait for residents to wake It is thought that little guys gain sustenance from the confusion of humans As occupants become increasingly baffled by the misplacement of their property, little guys become energized and prepare to target another household Once fully rested, they promptly relocate and the mischievous cycle is continued Little guys are notoriously difficult to spot and even harder to capture on Gwaine Seen here stopped in their tracks, little guys will almost always freeze if they sense detection Listen, this behavior is thought to be a poorly developed defense mechanism This has been a public service announcement from the Ministry of Lateral Places Tá bom. Isso não é um papagaio, pô. Isso é uma pomba, mano. Isso é uma pomba, mano. Bonitinha, por sinal. Só pra relembrar. Relembrar o quê, mano? Eu sabia. Eu lembrei, eu lembrei. Lembrei no meio do caminho, lembrei no meio do caminho, véi. Ô, menino do Bob's. Gogo boy, vai pra onde? Ô, menino do Bob's. É, como é que eu faço pra chupar o teu sorvete? O que eu tô vendo nesse vídeo de novo em mim dessa porra? Por quê, mano? Garoto, responde. Vem com flocos. Eu acredito que eu tô indo disso de novo, véi. De novo, um reposto de novo, véi. E tem senha pivote, mano. Eu não consigo acreditar, velho. Isso porque ela vai dominar o mundo. O que você está fazendo aqui com essa grande slice de pizza? É nada, eu prometo. Eu me sinto, o que eu fiz errado? Eu não sei. Eu tenho absolutamente não ideia o que você está fazendo. Eu não estou fazendo o meu fordão. Por que eu estou fazendo o meu fordão? Eu estou fazendo o meu fordão. 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 Por que eu estou fazendo o meu fordão? Que maldade. Você está aqui. Marca essa, deixa eu ver. Porra. Porra. Boa. Tá bom. Isso daí é normal, velho. Vai se fuder. Caralho. Caralho, mano. Que isso. Vai voar. Eu vou pegar essa skin, velho. A skin é um bloco, mano. Caralho, mano. É sério mesmo que tem uma skin assim, velho? Se tiver uma skin assim, eu vou jogar com essa porra. Ah, eu vou entrar. Eu vou voltar. Porque naquela época eu entrar nessa porra desse minigame, eu vou ficar trolando. Juro? Você é divertido demais. Smell. Cheiro de elevador. Existe um cheiro de elevador que me traz muitas lembranças. Real. De novo, cara. Eu vou ver essa porra no Ticket Talk. Vamos fazer. Claro, pelo amor de Deus, mano. ABC da vida. Aposto em sua casa. Aposto em sua casa. Aposto em sua casa. Não é possível que não é isso? Olha, que é isso? As vezes a ignorância é necessária. Pô, mãe. Essa água aí foi tudo da chuva aí. Foi da chuva, não vem? Que encheu essa barragem aí. Não, foi eu que botei com balde. Aí eu que tô botando com balde. Eu tô carregando num pote e tô botando lá. É, aqui é. Eu pego um pote aqui no carnibu e eu fico botando lá dentro do açude. Aí eu que tô botando água lá dentro num pote. Lá no açude. Eu e um menino aqui que trabalha comigo. Colocou água pra caralho. É muita água, mano. Com balde, como que faz, velho? Esse cara é bom. Por isso que eu pago psicólogo. Essa deu memezinha e foi boa. E essa música? A música acabou. A música acabou, velho. Pera aí. Como bom, velho? Pera aí, mãe. É assim mesmo em Londres, rapaziada? É assim mesmo? Caralho, vai tomar no cu, mãe. Essa música. Por quê? Porque fizeram isso justamente na rede social com os piores comentários da Terra. Ah, que é isso, cara? Pedrão, eu tenho uma ideia. Como é? O que é isso, cara? Ele ficou comigo. Porque ele tá lá... Pô, ele tá fazendo uns bagulhados. O UFC até do... É, pô, não é possível. Você não sabe? Stop it. Ah, o cara tá brincando com o Neide. NÃO, RETO! Sim! Aaaaaaah! Vai fazer uma merda. Aaaaaaah! RETO! Sim! Aaaaaah! Sim! Aaaaaah! Sim! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaaah! 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 É óbvio que saiu um parasita. Ele ficou tentando ficar a mão suja. A mão já tá zoada. Pegou no cachorro, do cu do cachorro. Aí pegou a lente, colocou nos olhos. Aí começou a lacrimejar. Aí passou a mão aqui no nariz. E foi, né, velho? NÃO, RETO! Aaaaaaah! Meu Deus! Aaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaah. Aaaaaah! Aaaaaah! Caralho, virou um boneco. Virou um boneco. Os manu só a gente jogou ele por todos os mapas, velho. Virou um boneco. Legenda Adriana Zanotto